Eu quero entrar na rede pra contar que tá Os valores do Nepal, os valores do Gabão Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular Que lá na paz Minha alma Vejo meu rio de janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar praia é sem fim E o você foi feito pra mim Cristo Redentor De braços abertos Sobre a luta Este santo é só porque Que eu gosto de você A morena vem chamar Eu vou todo balançar Aperto se tua vez chegar Dentro de cinco minutos Pois a menos o Gabão No tabuleiro da Baiana tem Vá, tá, pá, carulho Eu vou gerir ilusão Vou cada um black pra você Eu juro por Deus Prova um bocadinho O... Também tenho o joão O...